O vento pesaroso que soprou entre você e eu Onde encontrou essa brisa que carrega a solidão Olhando para o céu depois de um rio de lágrimas Eu vi a imensidão azul, nunca foi tão claro assim Conselhos que meu pai me deu fizeram eu me preocupar Mas de algum jeito hoje eu posso sempre me acalmar Seu coração bondoso, jeito que sorri sempre a sonhar Eu nunca compreendi, tentei te imitar Então fica um pouco mais, somente um pouco mais Vamos ficar aqui um pouco mais Então fica um pouco mais, somente um pouco mais Vamos ficar juntos só um pouco a mais Nós vamos voar no tempo e escalar as paredes do tempo Cansado de esconde-esconde com o tempo que é sempre tão curto Chorando quando está feliz, sorrindo quando se sente só Porque parte de você chegou aqui antes do resto Um dia eu desejei pra estrela tudo o que eu já quis Agora tudo esqueci rolando pelo chão Finalmente meus sonhos hoje chegaram até cem Algum dia eu vou trocar todos por um só Garota que vi na escola, mas eu nunca disse olá Depois da aula eu acenei e disse até mais E não é tão ruim assim tentar algo novo Especialmente se você estiver ao meu lado Então fica um pouco mais, somente um pouco mais Vamos ficar aqui um pouco mais Então fica um pouco mais, somente um pouco mais Vamos ficar juntos só um pouco mais Nós vamos voar no tempo Eu sei quem você foi um dia Antes de eu sequer saber o meu próprio nome E sem saber estou certo, eu juro Mesmo que você não esteja aqui Tenho que encontrar razão para viver Mas quando você não está aqui É como se faltasse uma parte de mim E quando você não estiver aqui Vai ser como se algo faltasse em mim Se você não estiver no meu mundo Se você não estiver no meu mundo Nós vamos voar no tempo E escalar as paredes do tempo Cansado de esconde-esconde Com o tempo que é sempre tão curto Não, na verdade pode esquecer o que eu disse Eu estou indo pra você Nós vamos voar no tempo Avançar os degraus do tempo E não mais se esconder do tempo Que sempre é tão curto Você chora tão fácil Eu quero ajudar e te confortar Você não quis, eu entendi Quando vi tantas lágrimas rolando em seu rosto Sem parar, choro de felicidade Sorrio quando me sinto só É porque meu coração Ultrapassou minha mente Não, 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 Eu quero algumas toques Eu quero um seu rosto Mas eu cria-lou, eu quero uma Eu quero um espaço Obrigado.